Alcachofra, fonte de nutrientes, minerais e vitaminas. Já me conta no comentário se você já utilizou alcachofra como chás ou salada. Alcachofra tem vitamina C, A, ferro, potássio. Ela é antioxidante, rica fonte de polifenóis, rica em fibras e proteínas. Benefícios para a saúde. Reduz o colesterol, reduz a gordura corporal, diminui o risco de câncer, fortalece a imunidade, trata alguns tipos de alergias, fortalece o sistema intestinal, trata doenças como aterosclerose, previne ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado a cada vez que eu postar um vídeo. Eu vou sempre estar fazendo vídeo de plantas e frutos e natureza e postando no canal. Muito obrigado a todos.